Desaforamento. Você faz ideia do que significa essa palavra? Desafor, ok? Desaforamento. Acho que seria uma... não tenho nem ideia, uma continuação de desaforo, não sei. Nunca ouvi. Ah, eu acho que é comer, né? Comer tudo que não deve, ganância, tipo de tudo, porque é muito... Desaforado. Não tenho a mínima. E olha que eu gosto muito de palavras diferentes para ver no dicionário, né? Mas essa mesmo eu nunca vi. Só mesmo o professor Toguinha para tirar essa dúvida. O que quer dizer desaforamento, professor? Desaforamento. Não tem nada a ver com o ato de dizer desaforos. Vem de desaforar. Deslocar um processo para outra comarca. Olha só como é na prática. Um homem no Rio Grande do Sul foi denunciado por roubo. O juiz da comarca de Espumoso aceitou a denúncia. Mas para garantir a segurança do réu, houve o desaforamento do processo para a comarca de Colorado. Viu como é simples? Toguinha para o carro também. Toguinha para lá.